A minha vida que eu tanto amendo Por seu caminho quero sempre andar Suas palavras são a doce nova Que nosso Mestre veio anunciar Dá-me a beira, livro tão precioso Santa doutrina, fonte é de luz São seus ensinos o sublimitoso Eles conduzem para o bom Jesus Dá-me a vida, dela eu preciso Pois o pecado há de me livrar Suas palavras têm poder e alento Que minha alma podem renovar Dá-me a beira, livro tão precioso Santa doutrina, fonte é de luz São seus ensinos o sublimitoso Eles conduzem para o bom Jesus Dá-me a beira, que meu dia seja Por toda a vida meu caminho e luz Seus bons ensinos sejam sempre o astro Que me conduza para o pé da cruz Dá-me a beira, que meu dia seja Dá-me a beira, que meu dia seja Santa doutrina, fonte é de luz São seus ensinos o sublimitoso Eles conduzem para o bom Jesus Que me conduzem para o bom Jesus